Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, você deve estar nesse cenário aqui, né? Eu vou tentar mudar um pouco aqui, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Bom, mudou um pouco aqui a localização, mas vamos lá. Nós continuamos aqui dentro do carro por conta da questão da acústica, para evitar que haja interrupção no áudio e para que a gente possa se ouvir, né? Enfim, hoje eu queria falar sobre Jean Wyllys e a alvada lá em Portugal, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, né? Jean Wyllys, esse é um negócio impressionante. Jean Wyllys, Glenn Greenwald e David Miranda, o Davi Miranda, pessoal do PSOL, é um pessoal interessante. Até esse Glenn Greenwald que vem dos Estados Unidos, rapaz, eu falei no outro vídeo sobre autodeterminação, mas esses americanos, eles não respeitam a autodeterminação de ninguém. Só que eu não gostei disso aqui, aqui nesse cantinho, ficou assim meio, né? Vamos mudar de novo esse posicionamento. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e não esquece de nos acompanhar nas demais redes sociais. Vamos lá. No Facebook, Tony Rodrigues 43. Lá no Instagram, Tony Rodrigues Além da Notícia. E no Twitter, Tony Rodrigues 39. Não esquece, tá bom? E olha, eu queria também que você, se pudesse, é claro, lá na descrição desse vídeo, eu tô deixando no Clube de Autores o meu livro novo lá pelo Clube de Autores, que é O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. É um livro muito interessante, um livro de contos, e eu queria que se você pudesse comprasse esse livro. Ele é um livro por demanda adquirido pela internet. Ele tem o livro físico, que é enviado pra sua casa, e tem também o livro virtual, que você faz o download, não é? Ele, a média de 25, o download, que é o PDF, e 30 reais o livro físico, tá bom? Bom, eu vou mudar novamente o posicionamento, porque eu não gostei desse bichinho aqui, pra gente falar sobre o Jão Willis lá em Portugal. Eu vou ficar torto aqui, tá bom? É assim. A história do Jão Willis. Ele saiu daqui do Brasil, denunciando que tava sendo ameaçado de morte. Não apresentou prova nenhuma, só um cara que ameaçou faz tempo, mas tá preso. Isso aí a gente já falou. E aí ele chegou na Europa, começou, o Brasil prejudica os seus gays, persegue os seus gays, as suas lésbicas e tal. Tem nada disso. Não há absolutamente nada disso. A violência que nós temos aqui, todo mundo já sabe, são 65 mil mortos todos os anos. Nós temos armas de fogo, mortes violentas, como também em torno de 70 mil mortes no trânsito por ano. Então nós temos aí em torno de 120 a 130 mil mortes violentas, juntando trânsito e armas, tanto armas de fogo quanto armas brancas. Então isso aí é que deveria ser um motivo, não de você sair peregrinando pela Europa, fazendo esse beabá todinho, essa frescura que o Jean Wyllys está fazendo aí, denunciando que as minorias estão sendo agredidas. Isso aí não existe. Se existir, são questões localizadas, são questões pontuais e que são mais um vínculo cultural com o passado e que só pode ser mudado com educação e cultura, e não com esse tipo de prática, que esse tipo de prática só serve para aumentar ainda mais este tipo de violência. Então a questão é cultural, patriarcal, uma sociedade que durante muitos séculos ela girou em torno da figura do pai, do patriarca, do homem, do machismo, isso aí tem que acabar mesmo, a violência contra a mulher, contra os gays, isso aí tem que acabar, mas são questões culturais e não absolutamente da sociedade. Eu, por exemplo, sou contra totalmente qualquer tipo de violência, a maioria das pessoas é contra qualquer tipo de violência. Agora, pontualmente, alguns indivíduos praticam isso. Ele próprio é um elemento altamente violento. Olha o discurso desse cara, agressivo, boçal, só fala sobre agressividade, enfim. Aí ele foi lá para Coimbra, anda para cima e para baixo. Ele foi primeiro para a Espanha. Diz que estava andando na rua tranquilo, não deu certo, saiu para a Alemanha. Diz que ia ficar na Alemanha, parece que não deu certo, os neonazistas. Aí saiu agora, foi para Portugal. Aí estava falando na Universidade de Coimbra. Veja aí o que aconteceu com ele. Primeiro, a ovada. Não desperta, não desperta. Não desperta, não desperta. Não desperta, não desperta. Não desperta, não desperta. Escapou por causa do segurança. Se não fosse o segurança, rapaz. E quando acabou, ele disse que lá na Europa anda sem segurança. Aí o segurança. Esse é um mentiroso, rapaz. É artista da Pelmex. Esse cara é um mentiroso. Aí olha lá, a gente chegou lá fora. Olha como está lá fora. Pessoal, sai daqui, João Willis. Vai com o teu marxismo cultural para lá. Ninguém te quer aqui não, papo furado. Tu é papo furado, rapaz. Não desperta, não desperta, não desperta. Não desperta, não desperta. São muitos famílios aqui. Olha lá que vocês querem visitar. São muitos famílios aqui hoje. Lá na Europa ninguém quer. Aqui no Brasil ninguém quer. Ele podia ter ficado mesmo lá em Brasília, porque lá em Brasília aceita toda porcaria. Lá em Brasília aceita tudo. Aceita Renan Calheiros. Lá em Brasília aceita Fernando Collor, Jean Willis. Aceita tudo. Aceita Zé Sarney e tudo. Ciro Nogueira. Todo mundo aceita lá. Ora se não. Rapaz, em Brasília, meu amigo. Aí Jean Willis vai para a Europa. Lá, meu amigo, o negócio é diferente. Olha o que aconteceu. Veja de novo. Esse vídeo está circulando. É versão livre. Para todo mundo ver. Está no WhatsApp, está no Facebook, está em todo lugar. Veja aí. Veja aí. Vai te catar, Jean Willis. Papo furado. Fica falando mal do Brasil, rapaz. Entendeu? Uma pessoa como você, que é um jornalista profissional. Uma pessoa como você, que é um ex-Big Brother. Como se Big Brother fosse alguma coisa que... É um cara global, né? Como se global fosse alguma coisa. Como se jornalista fosse, né? É, é. Cara, o Wagner Moura, aquele beijo na boca, eu acho que pegou mal demais. O pior, porque se você tivesse ficado quietinho... Olha, se tu tivesse ameaçado de morte, não estava fazendo essa firula toda, não. Tem um cara aí, que Roberto Saviano, escreveu um livro chamado Gomorra. Esse livro mexeu com os brios da máfia italiana. Lá da máfia da Calábria. E outra, aquela pessoa lá de Nápoles. Aí, repara aí o que acontece com esses camaradas, desde 99, há 10 anos, há 20 anos, que esse cara, ele não pode aparecer em público. Aqui e acolá, com a intermediação das autoridades, mas olha lá, aqui e acolá, ele faz uma entrevista. Ele concede uma entrevista pra Netflix, pros canais aí, jornalistas. Parece que a Globo já o entrevistou, mas é muito difícil, é muito raro. Ele fazer isso aí. Por quê? Porque ele não pode aparecer em público. É uma das coisas que ele mais tem saudade, é de andar na rua, com o próprio rosto dele. Ele só pode andar na rua disfarçado. Bota uma barba, bota um boné, bota um óculos, todo disfarçado. Quilos de maquiagem. Aí um vagabundo, viu, fica dizendo que está sendo ameaçado de morte. E é engraçado, ameaçado de morte, vai embora e deixa a família aqui. Diz que a família estava ameaçada de morte. E a família fica aqui no Brasil. Continua ameaçada. E quem são essas pessoas? Ele não diz quem são. Sabe por que ele não diz? Porque não existem essas pessoas. Não existem. Se existissem, ele dizia, nominava quem são. Duvido que existam. Pois diga quem são. Se ele disser... Eu tiro bem aqui isso aqui, ó. Até aqui. Isso aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece. Vamos aumentar as visualizações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço...